Uma cadela, ela ficou com a cabeça presa num balaústre. Balaústre são aquelas colunas de concreto, que é utilizada geralmente nas varandas ou em beirais. Isso aconteceu nesta madrugada, hoje de madrugada, lá na cidade de Viçosa. Vendo as imagens aí, você tem noção melhor do que é um balaústre. A cadelinha ali, gente, com a cabeça presa entre as colunas. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o animal teria se assustado com o barulho de um trovão. Aí tentou fugir, né, assustado ali, correndo de um lado pro outro, acabou ficando preso ali nas grades de concreto. Os militares conseguiram resgatar a cadela. Felizmente, apesar de estar assustada, tá ali meio apavorada, ela não teve ferimentos e foi entregue ali em pleno estado de saúde para a tutora dela. Você tá vendo? Olha só, a gente fica preocupado com os animais que são afetados pelos sons, né, de fogos de artifício, aqueles estouros. Essa cadelinha se assustou com um trovão, ficou ali tentando fugir e acabou presa com a cabeça no balaústre.